Chegamos! Finalmente, sabadou com o nosso Cheque da Semana. Eu já vou adiantando que essa semana o MDHC esteve em boa parte do país, viu? Apertem os cintos e solta a vinheta, Gobar! Essa semana o nosso ministro, Silvio Almeida, esteve na Bahia e no Maranhão para participar da 5ª Conferência Estadual dos Direitos à Pessoa com Deficiência. As agendas foram marcadas pela adesão dos estados ao Novo Viver Sem Limite, política pública do governo federal com cerca de 100 ações para garantir a cidadania e inclusão das pessoas com deficiência. E o MDHC segue trabalhando pelo Marajó. Nesta semana, 10 municípios foram contemplados com lanchas destinadas aos conselhos tutelares, conselhos de direitos e demais órgãos voltados à proteção de crianças e adolescentes. A iniciativa é uma das ações do programa Equipa DH+. No âmbito do programa Cidadania Marajó, em parceria com a empresa Itaipu Binacional. As primeiras embarcações foram adesivadas e já estão em Belém, sendo preparadas para as entregas, que começam agora em maio. E nesta semana, nossa secretária executiva, Rita Oliveira, falou sobre o marco temporal na homenagem à 20ª edição do acampamento Terra Livre aqui em Brasília. O discurso foi emocionante, destacando o posicionamento do MDHC contra o marco temporal e reforçando a importância dos ensinamentos dos povos indígenas sobre o respeito à terra. E durante a semana, outros representantes do MDHC também estiveram no acampamento para ouvir de perto as demandas dos povos indígenas. Pessoal, chegamos ao fim do nosso Tchek, e vocês já sabem o que eu vou pedir agora, né? Deixe o seu comentário, o seu like e compartilha muito! É isso aí! E semana que vem o Tchek tem muito mais notícias para você! Até mais, pessoal! Tchau, tchau! Até a próxima!